Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Kid Tranks, Super Saiyajin, do anime Dragon Ball aí pra vocês, tá bom? Lembrando pessoal que este vídeo faz parte da playlist chamada Fácil de Desenhar, que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá bom? Dá uma olhadinha que tem vários desenhos ali pra você aprender a desenhar passo a passo. Lembrando que este vídeo, eu vou usar apenas um lápis e uma borrachinha pra fazer todo o desenho, tanto a parte do desenho quanto o sombreado também. Vamos lá então? Primeiro passo a gente faz um círculo grande aqui, pra gente já começar a dar foco aqui na base do rosto dele, tá? Lembrando que esse estilo de vídeo é mais focado no rosto do personagem, ok? Feito o circulozinho aí, a gente vai colocar uma linha bem no meio, tá? Tenta centralizar certinho aí e coloca bem no meio da sua folha aí, ó, a parte da divisória do círculo, né? Lado esquerdo, lado direito, colocamos também uma linha mais ou menos aqui no meio, tá? Pra fazer essa divisória da parte da região de cima dos olhos e também a região debaixo dos olhos dele, mais ou menos assim. Colocamos também um circulozinho oval aqui, pra gente já começar a fazer o detalhezinho da primeira parte do olho e da segunda parte do olho também. Vocês podem ver que ele é um oval mais na... não digo na horizontal, né? Ele tem uma inclinação aqui nessa partezinha do círculo oval. Colocamos essa parte de cá, vamos fazer uma linha bem aqui no meio, tá? Mais ou menos aqui assim. Vamos fazer um corte pro lado de cá, certo? E mais um outro corte pra esse outro lado aqui também, ó, pra fazer a divisória ali da testa dele, tá? Como se estivesse franzindo um pouco a testa, né? Vamos colocar agora nesta região aqui, ó, uma pequena linha pro lado de baixo aqui e uma outra linha pra cá também, tá? Essa linha vai ser parte da sobrancelha dele. Vamos subir aqui, ó. Levantando, tá sempre inclinada, né? A gente vai chegar até mais ou menos aqui assim. Aqui a gente vai dar uma leve volteadinha aqui pro lado, ó. Mais ou menos até aqui assim. Certinho? Vamos fazer a mesma coisa no lado de cá, ela começa mais fininha, tá? E vai aumentando aqui, ó, conforme vamos subindo essa base do desenho. Aumentou aqui. Beleza, vamos fazer o cortezinho pra cá. E vamos fechar essa base aqui, então, ó. Primeira sobrancelha aí pronta, tá? Vamos pro outro lado de novo, pessoal. Mesma coisa, ó. Linha pra cá. Vamos levantando essa base aqui. Deixar a linha bem pra fora aqui também. Tá fazendo o mesmo tamanho, né? Deixando a partezinha de cá mais fininha. A gente vai engrossando. Conforme vamos subindo aqui, tá? Mais ou menos assim, ó. Vamos fazer a mesma linha pra cá também. Ok. Temos aí as sobrancelhas já prontas, tá bom? Vamos colocar agora uma linha nesta partezinha aqui, certo? E uma nesta parte de cá também, ó. Beleza. Na parte de baixo aqui, a gente vai colocar mais uma linha aqui assim. Mais outra aqui também, tá? Pra gente fazer essa partezinha do olho dele, né? Então, vamos fazer aqui o encaixezinho, ó. Essa parte mais alta aqui, ela faz uma leve curva até aqui. Assim, mais ou menos, tá? Beleza. No lado de cá também, ó. A gente vai fazer a linha um pouco mais pra baixo, né? Fazer esse encaixezinho também no lado de cá, ó. A gente vai parar aqui e vai olhar o desenho. Como é que tá ficando. Se tá na mesma altura, se tá legal, se tá maior, se tá menor. Vai ajustando aí o seu desenho. Tá lembrando que você pode sempre ir pausando o vídeo aí. E fazendo bem devagarinho, tá? Pra você não se perder no desenho. Essa parte de cá, vocês notem que essa aqui ficou um pouquinho maior. Tá vendo aqui, ó? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar uma ajustada aqui depois na parte do olho, tá? Dando um pouquinho mais pro lado. A gente vai ajustando depois, ok? Feito isso, então, a gente vai fazer na parte de cima aqui, ó. Uma pequena meia-lua, tá? Pra parte da região da pupila do olho dele. Mais ou menos aqui assim, certo? No lado de cá também. Deixar um espacinho aqui, ó. A gente já vai levar essa parte da pupila do olho dele pra cá também, ó. Seria uma meia-lua, né? Mais ou menos assim, ok? Temos os dois olhos dele prontos já, então. Vamos fazer logo abaixo aqui. A gente pode colocar algumas ranhuras aqui, ó. Certo? Na parte de cá também, tá? Seria a partezinha ali da entradinha da bochecha, né? Ok? Bem embaixo aqui, na linha do meio, a gente vai fazer uma pequena linha aqui pra baixo, né? Faz uma curva pra cá e faz tipo como se fosse um V, um triângulo de lado, ó. Mais ou menos assim, tá? E colocamos já a região da boca aqui no lado de cá também, ó. Uma boquinha bem pequenininha mesmo, tá bom? Feito isso, então. A gente já tem essa parte do... Essa parte do rosto, né? Tudo pronto, tá? Só vamos fazer o formatinho do rosto dele agora, ó. Essa linha de cá, lá, vai descendo mais encurvada aqui, ó. E aqui embaixo, tá? Chegar na altura aqui da parte da boca dele. Então, a gente vai fazendo a mesma coisa do lado de cá, ó. Traz a linha pra cá. Deixar até chegar aqui, mais ou menos, na altura da boca, ó. Tendo aqui a altura da boca, mais ou menos assim. Então, eu vou colocar uma linha, se enxergarem bem, ó. Colocar uma linha aqui, mais ou menos, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo aqui. Certo? A altura da boca ali, então, a gente vai fazer agora a base da entradinha do queixo, tá? Não pode ser muito lá embaixo também. A gente tem que fazer a linha até, mais ou menos, aqui assim, ó. Certo? Lado de cá também. Vamos trazendo a linha pra cá, pra gente poder unir, né? Essas duas partes bem aqui no meio, ó. Então, a gente vai fazendo essa curva aqui, assim. Certinho. Lembrando, pessoal, se estiver gostando do conteúdo, estiver conseguindo fazer aí na sua casa, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Ele é muito importante pra que eu possa continuar gravando vídeos assim. Se inscreve também, ativa o sininho aí, que é tudo de graça, tá bom? Dá uma olhadinha aqui embaixo, então. Já se inscreve aí, beleza? Feito isso, então, acho que eu vou deixar um pouquinho maior a sobrancelha aqui, ó. Nessa parte de cima. Vamos ajustando um pouquinho mais aqui. Ó, desse jeito, tá? Aqui também, nessa parte de cá, eu vou deixar um pouquinho maior. A gente vai ajustando o desenho aí, tá? Se caso vocês gostarem do como tava, pode deixar como tava também. Não precisa aumentar muito não, tá? Colocamos aqui, apagamos, né? Beleza. Então tá prontinho essa parte aqui do rosto dele, né? A gente vai começar a fazer detalhezinho agora da parte da entradinha dos cabelos aqui também, ó. Mais ou menos aqui assim. Vamos fazer um corte aqui pra dentro. Ó, faz a curva pra cá. Beleza. No lado de cá, mesma coisa, ó. Linha aqui assim. Vamos fazer esse pequeno cortezinho aqui pra cima, tá? Feito isso, vamos fazer a base da orelha pra ficar definida essa parte da orelha dele já também. Vamos fazer a linha aqui. Porque é uma orelha meio grandinha, tá? Ó, faz o cortezinho aqui em cima. Vamos levar um pouquinho mais pra baixo aqui. E aqui a gente já pode fechar, ó. Essa base da orelha é mais ou menos aqui assim. Certo? Lado de cá, mesma coisa, ó. Vamos fazer o cortezinho aqui. Mesmo esquema nesse lado de cá, tá? Faz a orelha pro lado. Vamos levar ela mais pra baixo aqui também, ó. Vamos levar ela bem encostadinha aqui. Nesta região aqui assim, mais ou menos. Beleza? Temos as duas orelhas prontas já, né? Vamos fazer a parte do dentro das orelhas também, ó. Linha aqui. Fez a curva. Correto. Mais uma linha aqui também. Colocamos mais uma curva para o lado de baixo aqui, ó. Faz uma leve casinha aqui, mais ou menos. Certinho. E colocamos mais uma linha aqui também. Ok? Vamos pro outro lado de novo. Fazer uma linha aqui. Fez a curva novamente. Mais outra linha no lado de cá. Vamos descer de novo essa linha aqui, ó. E aqui a gente pode fazer uma leve curva também nessa parte de cá, ó. Pra fechar essa base da orelha dele também, tá? Temos as duas orelhinhas prontas aí, né? A gente vai fazer o que agora, pessoal? Vamos fazer a parte de cima do cabelo dele. Prefeito pra dar o pescoço. Se eu for fazer o pescoço antes, ó. Linha aqui embaixo. Linha aqui embaixo também, ó. Calcular mais ou menos aí, tá? Ó. Beleza. Vamos fazer a base do cabelo agora então, ó. Vamos subir essa base aqui. Certo? Vamos subir essa base também aqui em cima. Beleza. No lado de cá. Vamos ver bem alto aqui também. Fazer a partezinha da testa dele, tá? Feito isso, a gente pode já, nesta partezinha de cá, ó. Vamos colocar uma linha mais ou menos aqui pra fora, tá? Essa linha vai vir até aqui em cima. Beleza. Aqui a gente faz uma leve curva pra dentro. Ok? Vamos fazer essa voltinha aqui já, deixando mais fininha na ponta. E vamos aumentando aqui, ó. Beleza. Vamos fechar essa linha aqui. Mais outra linha aqui também, ó. Vamos fazer essa linha até chegarmos nesse lado de cá, bem junto com essa daqui, tá? Ok? A gente pode pegar a borracha agora e já apagar essa partezinha aqui de dentro que não vai aparecer mais. Isso que é a frente já está na frente, né? Ok. Vamos nessa parte de cá também. A gente vai fazer uma linha lá pra cima um pouco mais alta agora, tá? Aqui. Beleza. Mais outra linha também. Um pouco mais baixa essa daqui. E essa linha de cá, ela vai ter que terminar mais ou menos aqui na sobrancelha, ó. Nessa parte de cá, tá? Então, a gente pode até pegar a linha daqui e já elevar, ó. Levando ela lá pra cima. Mais ou menos até aqui assim. Certinho. Vamos fazendo agora aqui o outro encaixe da parte da linha, ó. Descendo um pouquinho mais aqui. Baixamos. Certo. Mais outra voltinha também aqui. Descer novamente. E essa parte da voltinha aqui que a gente vai fechar ela bem nessa parte de cá, ó. Então, a gente tem que ir levando essa volta até chegarmos bem fininho aqui, ó. Beleza. Segunda franja dele, tá? Pegar a borrachinha. Vamos apagar essa parte de dentro que não vai aparecer. Certo. Nessa parte de cá da testa dele, a gente já pode fechar uma linha aqui, mais ou menos, ó. E uma linha também nessa parte de cá, ó. A gente poder colocar a partezinha das linhas aqui, das entradas, ó. Então, a gente pode fazer aqui a partezinha da divisória, a entradinha do cabelo dele, tá? No lado de cá também, ó, pessoal. Ok? Feito isso, então, vamos fazer mais uma partezinha da franja também no lado de cá, tá? A gente vai descer mais ou menos aqui assim, ó. Pro lado de cá. E vamos fazer essa curva também, mais ou menos aqui assim. Saindo um pouquinho pra fora também, tá? Ok? Vamos fazer ela um pouquinho mais fininha aqui na ponta. A gente vai subindo novamente, ó. Beleza. Chegarmos mais ou menos aqui assim, a gente já pode começar a dar uma leve fechada. aqui nessa partezinha, ó. Ok? Vamos fazer mais uma linha aqui também. Ok, beleza. Partezinha aqui de cá a gente pode estar apagando, tá? Que não vai aparecer também, né? Por conta do fio de cabelo na frente. Certo. Feito isso, então, a gente tem que fazer agora a parte das bordas aqui do cabelo, da cabeça dele, na entradinha, ó. Vamos colocar uma linha mais ou menos aqui assim, tá? Sem muito detalhe, pessoal. Mais ou menos assim. Certinho? Aqui na parte de cá a gente pode fechar a base da borda da cabeça do cabelo dele, que é meio cortadinho nos lados, tá? Aqui também a mesma coisa. Vamos fazer a linha aqui mais ou menos. Beleza. Vamos fazer nessa parte de cá agora a parte das marcações aí do cabelo. Eu tô já fazendo as camadas aqui, ó. Primeira camada nesse lado de cá. Beleza. A linha vem até aqui, a gente vai levá-la pro ladinho, abrindo um pouquinho mais, tá? Vai ter uma outra linha aqui também. Fazer essa linha aqui pra cima, parece que é um cacho de banana, né? Certo. Fazendo uma outra linha no lado. Aqui também tem mais uma. Beleza. No lado de cá, ó, aqui em cima vai ter mais uma outra linha. Já não vai aparecer muito por conta do espaço da folha aí, ó. Vai ficar bem legal o desenho, tá? Colocamos mais uma linha aqui também. Beleza. No lado aqui, do lado de cá, mais essa partezinha aqui mais ou menos, a gente vai fazer um outro encaixe, ó. Vai fazer a divisória do cabelo lá pra cima, tá? A gente vai colocando mais uma linha aqui. E mais outra aqui também, ó. E na parte de cá, a gente vai fazer a segunda divisória aqui da parte do cabelo dele, ó. Subindo aqui pra cima também. Tá subindo pra baixo, não dá, né? Beleza. Vamos pro outro lado, então, pessoal. Mesmo esquema, tá? A gente vai fazer essa entradinha aqui do cabelo, ó. Uma leve curva aqui, mais ou menos. Ok? Então, vamos colocar mais uma linha aqui e outra aqui também. Certo? Na parte do lado de cá, ó. Vamos fazer uma segunda linha bem nessa divisória aqui, mais ou menos, ó. Pro lado aqui também. Vamos levantar essa base das linhas, certo? Na parte do lado de cá, a gente vai fazer a linha ao contrário agora, ó. Aqui, mais ou menos. E essa parte de cá, a gente vai subir um pouquinho, ó. Pra fazer essa partezinha do encaixe ali da camada do cabelo dele, tá? Pra finalizar, mais duas linhas aqui, ó. Vamos fazer uma camada aqui. Essa partezinha de cá, a gente vai levantar um pouquinho. Quase que inclinar mesmo, né? Aqui, certo. Vamos colocar essa camada para o lado de cá, ó. Beleza. Aqui, a gente vai colocando algumas linhas, né? Hoje, vai colocar mais detalhes também, tá? Pra deixar bem bonitinho aí o nosso desenho. No lado de cá, o último fio de cabelo que vai vir por aqui, ó. Que seria a partezinha da última camada aqui do cabelo dele, né? A parte levantada do cabelo. Colocamos a linha aqui e mais outra linha aqui também, ó. Essa partezinha aqui a gente fecha, que seria a parte da divisória. E aqui a gente fecha também, ó. Seria aquela partezinha que fica raspadinha no lado, né? Certinho. Colocamos algumas linhas aqui pra dar aquele destaquezinho, né? Na parte ali do... Onde fica raspado ali o cabelo dele, tá? No lado de cá também. Ok, pessoal. Essa partezinha de cá tá pronta. Vamos dizer, o rosto todo já vai estar pronto, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a borrachinha. Eu vou estar apagando essa parte de cá, tá? Pra deixar bem visível pra vocês aí. Ver como é que ficou o resultado, né? Vou fazer também um pedacinho do corpo dele ali também, tá? Então, a gente já pode estar apagando essa parte de cá pra tirar todas as marcações que vocês verem se ficou legal ou não, né? Lembrando, pessoal. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, tá? Me ajuda bastante, né? Não esquece também de se inscrever no canal. Se ativar o sininho. Quer comentar qual é o próximo zinho que eu vou fazer aí? Pode pedir um desenho aí nos comentários. Sempre estou ouvindo vocês aí, tá? Na medida do possível, eu sempre leio os comentários como eu posso, né? Então, mandem mensagem, mandem comentários à vontade aí, tá bom? Vou retocar essa partezinha aqui. O desenho ficou simples, mas ficou bonito, né? Eu gostei, pelo menos, tá? Essa parte de cá eu vou estar apagando, deixando um pouquinho mais ajustada, ó. Lembrando pra vocês. Sempre vai olhando o desenho de vocês aí e vai ajustando, tá? Vou ficando o desenho pra vocês irem melhorando sempre, né? Dá uma olhadinha geral antes de fazer o sombreado pra ver se ficou legal. Caso vocês queiram mudar alguma coisa, é bem simples. Só ir apagando e mudando, tá? Por isso que é importante não apertar muito o lápis também na folha, no começo do desenho. Depois você pode apertar quando estiver finalizado, ó. Mais ou menos assim. Acho que aqui ficou um pouquinho diferente. Deixa eu apagar um pouquinho aqui de novo. Colocar um pouquinho mais pra dentro. E vamos deixar essa linha um pouco mais pra fora. Beleza. Temos aí a parte do rosto pronta, tá? Vamos fazer essa linha pra fora aqui. Fazer um pedacinho do corpo dele. Bem pequenininho mesmo, tá? Leva a linha pra cá. Vamos fazer aquela camada aqui que divide, né? A partezinha do peitoral. Aqui também. Bem simplesinha, tá? Na parte aqui do meio, a gente pode fazer uma leve curva aqui. Já pra fazer o peitoral dele, ó. Uma ondulaçãozinha assim pro peitoral, tá? No lado de cá, a gente faz outra ondulaçãozinha pra cá também. Certo? Já colocamos aqui, ó. Uma linha aqui e outra linha nesse lado de cá também, tá? Pra entradinha ali do peitoral dele. Vamos fazer a camada por cima aqui da parte da roupa, ó. Encaixamos aqui. Mais uma outra linha aqui também. Vamos fazer esse mesmo encaixezinho aqui também pra baixo. São camadas, né? Da parte da roupa. Já puxamos a partezinha do ombro aqui nesse lado de cá, tá? Mesma coisa aqui também, ó. Camadinha aqui. Descemos. Vamos fechar aqui embaixo. Mais outra linha aqui. E vamos descer já essa base aqui do ombro dele também. Beleza? Assim, pessoal, o nosso desenho já vai estar finalizado, tá? Acho que a boquinha eu vou deixar um pouquinho maior. Beleza. Finalizado é o nosso desenho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse mesmo lápis aqui que eu usei pra fazer todo esse esboço aí que eu ensinei pra vocês, tá? Eu vou estar sombreando esse desenho aqui. Vai ficar bem legal e bem bonito, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal, de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando que aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu sempre deixo no primeiro link, tá? Um curso de desenho que eu sempre recomendo pra vocês. É um curso que eu mesmo já adquiri. que você tá me ajudando bastante aqui no canal e pode ajudar você também. Dá uma olhadinha que você tá em promoção de final de ano, tá bom? Forte abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!